Dona Lúcia chegou às 7 horas e 30 minutos da manhã na Santa Casa de Misericórdia para buscar um resultado de exame. Apesar da longa espera, não conseguiu o que queria. Nada até agora e não tem nem previsão o horário que vamos sair daqui. Quando foi para fazer eu cheguei aqui 6 horas e saí daqui 1 e meia da tarde para fazer. Agora para pegar, diz que nós não temos nem previsão. Agora são 10 horas da manhã e para se ter uma ideia, olha só, não tem mais lugares, não tem mais cadeiras para as pessoas ficarem sentadas. Muitas estão esperando em pé, a fila é longa e aqui de fora tem mais pessoas para serem atendidas. Pessoas que chegaram 6, 5, 4 horas da manhã e o pior, não sabem se vão ser atendidas hoje. A gente só pegou a 100 e vamos aguardar até atender todo mundo aí, né? Só ter que ficar a minha vez. A senhora é qual a 100? 342. Não tem nem previsão? Nem previsão, que agora não está na 200 ainda. A senhora é de onde? Que mês? De Goiânia? Não, eu moro no Gama. Perto de Brasília? É. E aí a senhora vem de lá para cá para buscar atendimento? Sim, porque meu marido começou o tratamento aqui, não é? E agora vamos terminar aqui, né? Dona Eva Aparecida veio lá da região noroeste para ser atendida e ela faz uma reclamação. Já está aguardando para o resultado de exame há quanto tempo? Vai fazer dois anos agora em setembro que eu fiz a mamografia e nunca entrego o resultado. Aí hoje eu vim, aí já tem umas três horas que estou esperando lá, não tem tinta, acabou. Sempre é uma desculpa. E a senhora veio atrás esse resultado de mamografia? É. Mas dois anos atrás já não vale mais hoje? Já não vale, já não vale mais. Mas aí eu vim para marcar uma consulta, não consegue também. Que o aparelho, né, do oftalmologista, eu fiz o exame de vista, estragou, ficou uns dois anos sem arrumar. Aí não consegue vaga. Já entero duas vezes, eles inventam a desculpa. Não tem aqui, não tem condição não, se não trocar essa administração aqui desse hospital, vai fechar. Chegou aqui que horas? É, que era oito horas. Da manhã. E até agora já foi atendido? Não. O senhor veio remarcar ou consultar? Vim remarcar. Vim remarcar para saber lá quando? É. Você está precisando de quê? Você é a mulher fazer umas consultas aí. Precisando de consulta? É. Seria de emergência essas consultas? Não, porque ela teve internado, isso é o retorno, né? Ah, o retorno. É. Aí veio só marcar o retorno? Só. Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa de Misericórdia, essa grande quantidade de pessoas é normal por se tratar da última segunda-feira do mês. É nesse dia que mais de mil pacientes são atendidos. Muitos vêm para remarcar consultas ou exames e as outras vêm para receber atendimento. Essa demora e a incerteza no atendimento fez com que a dona Marisa, que precisa de uma cirurgia na bexiga, tivesse que voltar para casa. Mais uma vez, em Alvorada do Norte, a 455 quilômetros de Goiânia. Para se ter uma ideia, são cinco horas de viagem. Ela já perdeu as contas de quantas vezes fez esse trajeto. E até hoje, nada foi resolvido. Marquei, na verdade, uma cirurgia, mas aí passou para outro médico, remarquei de novo. É uma situação muito chata, né? É, infelizmente é chata mesmo. Muito constrangedor, porque a gente nem mora aqui, moro lá na divisa da Bahia. Aí a gente vem e vem esse transtorno. Aí marca, chega o dia de fazer cirurgia, vou te ligar, não liga. E fica por isso mesmo, eu vou fazer particular, porque dá um jeito, né? Fica muito chateada. Ah, fica, né? Tem como não ficar, não, porque é a vida do ser humano que está em risco.